Jânia do Saposento, Mouraria, Turismo em Casas da Mouraria, uma salva de palmas! Sabes que a primeira vez que eu te vi foi no The Next Big Idea e foi com o vídeo? Sim, muito bom. Vamos falar de forma pausada, devagar. Exatamente. É um projeto de alojamento local, é um projeto com uma ideia diferente de ficar e conhecer Lisboa. É um mix de inovação, da reta, de turismos sociais... A primeira vez que eu vi o Jânia foi... ele não pôde vir, e como não pôde vir, mas num filme. Bom Luís, eu não posso ir e ir tomando um filme The Next Big Idea. E então lá estava o filme. Bom, Jânia, bom trabalho agora, falar de forma pausada, de forma pausada, está bem? Para passarmos bem a mensagem. Bom, vamos, vamos. Bom, vamos. Bom, vamos. Bom, vamos. Esta é a marca. S'apposento, Mouraria Lisboa. S'apposento, no meu idioma na Itália, significa o melhor quarto que ponemos para pessoas que vêm visitar a cidade. Todo, não só aqui, este é o logo de Mouraria, a rota da Tascinha e do restaurante, Zé Maria, Rua de Tererinho, a quem encontrou a diversão de Mouraria Imprende, enviou via web, minha ideia, que é uma ideia antiga, que é uma ideia antiga, que é de fazer alojamento, alojamento local, legal, porque Mouraria é conhecida como o barrio illegal, cinese legal, lavanderia legal, todo legal. É verdade, o cinese legal é sempre soldado. Bom, vamos. Este é o amigo da Severa. Vamos. Este é o personagem da Mouraria, o veloré do Fernando Maurício, o grande fadista da Mouraria. Isto é Antônio da Severa, o chefe dos amigos da Severa. In Largo da Severa, Largo da Severa está a casa da Severa, que é stata toda requalificada por o projeto global da Câmara Municipal, que é a Imoraria. Isto é, ancora Imoraria, Cusina Populária, um grande sucesso, revista, televisão, este curro em Lisboa, que não conhece Cusina Populária. Mas Cusina Populária é Malaria. Todas as pessoas se encontram aqui. E se aposentam Malaria perto da Cusina Populária, perto dos anos 60, perto da Renovar Malaria. Esta é casa acciada, casa acciada. Cé, tanta atividade culturalidade a Malaria. Quando eu falo da Malaria, ah, Malaria é um barrio multicultural, difícil. Mi disse, isto é ano 60, mi disse que eu sou louco, porque Malaria é um quartido difícil. Personas não ficam a Malaria. disse que é um quartido que não gosta. Eu digo, isto é o jardim secreto da Malaria. Esta é a Malaria. Esta é Lisboa. Esta é a Malaria. eu terminou o crowdfunding. Eu vendi, vendi, desculpa, vendi 160 noites a Malaria. Su web. Esta é uma visita de uma escola de Itália a Malaria. Eu porto a economia, entro a Malaria. Personas, fica a Malaria, porta dinheiro, aloja. Esta é o 28, Martim Mouris. Esta é a casa Maria Severo, não fria, ou não fria, não fria. Esta é a casa recualificada. o 12 de julho, tendo a inauguração. Esta é o Fernando Maurício. O 14 de julho, tendo uma grande fiesta. De Fado. Esta é uma grande recualificação urbana, mental. Esta é a mais importante para Lisboa. Esta é uma outra grande ideia. A rota do fadista, Camila Watson, uma inglesa que vive na Malaria, fica no Facebook ao longo de Triguerinhos. Esta é a casa da Severo. Quem não conhece a casa da Severo? Mas ela estava abandonada, agora está recualificada. Próxima. Esta é saposento na Malaria. Lado direto, Castelo. E lado esquerdo, Jardim, segreto de Malaria. Obrigado.